O que é a gestão Madeira? E fui atendido no pedido que essa rua estava toda danificada e agora a rua está aqui pavimentada novamente, mas graças a Deus a gente está sendo atendido através desses vídeos, dessas fotografias, desses lamentos que também as pessoas pedem que fazemos esse tipo de vídeo. E também quero agradecer as pessoas que têm enviado mensagem incentivadora pelo nosso trabalho. Eu quero agradecer aqui essa pavimentação nova na gestão do Sebastião Madeira. Bosco Brito para o Jornal da Internet.